O estudo coordenado pela professora Maria Fernanda Fonseca, da Pesagro Rio, mostra que nos últimos quatro anos a área da agricultura orgânica cresceu mais de 500% no país. No Rio de Janeiro, os produtos são vendidos em supermercados desde 1996. Mesmo assim, persistem os pontos de estrangulamento dos produtores. Por quê? Nossa reportagem vai mostrar a solução encontrada por um grupo de produtores da região serrana. Vamos ver. Um fator determinante atualmente é a falta de condições adequadas de comercialização do produto orgânico. À medida em que aumentam os pontos de venda, os pontos de acesso ao produto orgânico por parte do consumidor, o produtor responde. Ele aumenta a área plantada, ele investe mais na produção. Então, esse fator comercialização é determinante nesse momento. Eu trago o produto de quase 30 famílias. As famílias em Brejá, uma fica a vários quilômetros uma da outra. Então, a gente consegue reunir tudo e concentrar uma grande quantidade. Se não for assim, não funciona. Se a gente não formar parceria, fica inviável da gente se deslocar de tão longe para chegar aqui para comercializar. Hoje nós trabalhamos em quatro aqui, pela quantidade. A gente tem quase 80 variedades de produto aqui, de folhas, de tudo. A BIO estabeleceu uma parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário, para a implantação do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. A gente tem um sonho, a utopia, de colocar uma feira orgânica em cada bairro. Aí, a tendência é que a produção aumente bastante e que o preço tenda a ficar mais acessível a todos. Toda a população tem que ter acesso a alimentos de qualidade e isso é uma questão de segurança alimentar, não é luxo. Isso já foi reconhecido, inclusive, pelo governo federal. E aqui na Assembleia a gente tem a Comissão de Segurança Alimentar também tratando desse assunto. Agora, em termos de acesso, você já tinha falado antes da dificuldade que você tem como produtora de fazer o seu alimento chegar até os consumidores. É, é muito difícil. Quer dizer, eu pessoalmente tenho a facilidade de usar a internet, eu me comunico com as pessoas, mas eu tenho que vir para o Rio de Janeiro, porque lá em cima não tem internet. Então, quando eu mando as minhas mensagens, algumas pessoas até perguntam, ah, eu posso fazer o pedido aí na fazenda, mas eu estou no Rio de Janeiro, porque lá não tem internet. E não é todo mundo que tem acesso à internet. Então, isso daí é uma dificuldade grande que existe. E eu acho que se esse projeto que a Cristina Dabio colocou de fazer feira em cada bairro, exatamente é esse o modelo que os Estados Unidos estão adotando na cidade de Nova York, e que eu vi na cidade de Londres também, é de você ter uma pequena feira no sábado, no dia que as pessoas estão em casa, que podem sair com sua sacola e fazer uma compra de um produto de qualidade para a sua alimentação saudável. Quer dizer, como ela disse, não é luxo. E se o preço for mais caro, eu aqui com o meu viés de sociólogo e historiador, eu preciso lembrar que a estrutura agrícola do Brasil começou com a mão de obra escrava. E a gente tem um péssimo hábito de pagar mal as pessoas, as pessoas não serem remuneradas e de terem preços muito baixos sendo vendidos, principalmente em grandes lojas. Isso é, na certeza, eu diria que a mão de obra está sendo mal remunerada. É você estar estimulando o trabalho escravo de novo no século XXI. Isso eu, como produtora, não faço. Fábio, o fato dos supermercados comprarem produtos orgânicos e colocarem lá, exporem esse conceito, ajuda nesse processo de difusão desse produto? Olha, sem dúvida, o supermercado, desde 1996, a primeira cidade que colocou um produto orgânico numa gôndola foi São Paulo, ajudou bastante. Só que até trabalhos feitos pelo CNPq com a pesquisadora Maria Fernanda mostrou que em 2000, 2001, o preço era super taxado pelo supermercado. Isso criou no consumidor uma imagem assim, o produto orgânico é muito mais caro. Só que nós estamos vendo, de cinco anos para cá, no trabalho que a Maria Fernanda fez pela Faperge, mostrou que o produto orgânico está indo para a lógica de origem dele. Tem que ser vendido do produtor direto ao consumidor, de algum, do melhor canal mercadológico que você tem. Se é um restaurante, se é uma entrega a domicílio, se é uma feira na rua. Então, este é o caminho. É porque ele recupera também todo um conceito da confiança no produto, toda uma questão que... O produto não pode ficar mais do que 24 horas, entre a saída da fazenda, da terra, ele ser colhido e ser entregue. Quer dizer, quando ele fica muito tempo numa gôndola, certamente ele fica apodrecido, ele fica contaminado, não é legal. Quer dizer, o ideal é realmente, realmente, você ter um processo de entrega mais rápida e de entrega em menos de 24 horas. É o que eu tento fazer com muito esforço, mas tento fazer isso. Agora, não é sempre, não são todas as pessoas que conseguem fazer. É difícil, é muito difícil. E aí, a ausência de auxílios do governo, de facilidades que a gente poderia vir a ter, eu acho que são realmente para serem pensadas, repensadas no Estado, para melhorar, porque nós estamos segurando pessoas no campo, os produtores orgânicos, nós estamos aumentando a educação dessas pessoas, porque você trabalhar um produto que não leva agrotóxico, que não tem química, você começa a despertar na pessoa uma consciência política de cidadania muito maior. Essa consciência precisa ser embasada em estudo, em políticas de saúde, em formas dessas pessoas melhorarem a sua qualidade de vida também. Então, eu acho que isso é uma coisa que quem está fazendo, está fazendo com muito esforço. E nem todo mundo está conseguindo, evidentemente, ou faz com muita dificuldade. A Cineá tem a horta que vocês mostraram aqui, a gente tem uma horta na Penha, um projeto com a Prefeitura, e nos anos das primeiras César Maia, depois Marcelo Alencaro, estou falando, há mais de 15 anos, e a gente tem cursos de capacitação no campus nosso da Penha e no estado com o SEBRAE. Agora, isto me leva um pouco a escutando, pensar o seguinte, que no estado do Rio, tudo é mais difícil. Os heróis, Cristina, que apareceram na Bio, e outro herói, que não sei se vai aparecer, o Renato, da Feira da Glória, esses caras são heróis, são caras que estão lutando com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Primeiro, este prefeito e todas as prefeituras de César Maia, de por favor, mais uma feira. A Feira da Glória existe há 12, 13 anos, e eles vêm lutando. Agora, por que tem que lutar? Deve ser a prefeitura que fala, o senhor Renato, a senhora Cristina, aqui tem esse espaço, abra sua feira. No contrário, por que eles têm que ser heróis? É, porque tem uma questão básica que está sendo falada e mostrada, o tempo todo aqui a gente está conversando sobre isso, é possível gerar demanda, e é possível aumentar a produção, mas desde que você consiga fazer com que o produto chegue ao consumidor, que tem sede, que quer consumir. Feiras é um. Tem outro problema que é um desafio para o Rio de Janeiro, e que atenção, governador e prefeito, abram os olhos. Temos o Mundial, 2014 ou 2012, eu confundo a 2016. Copa do Mundo. E depois vem as Olimpíadas. A Copa na África do Sul fala de sustentabilidade, as Olimpíadas são sustentáveis. Orgânicos é parte disso. Então, eu considero que o governo deveria abrir os olhos e pensar, é uma oportunidade para o Rio de Janeiro, pensar, Olimpíadas Mundial, nós vamos continuar essa linha de sustentabilidade. Dentro dessa linha, você tem os produtos orgânicos, tem um trabalho bem numerado, tem educação, que está falando, Celina. Tem outro Rio de Janeiro, tem rios menos poluídos. Ou seja, não deveríamos ser os produtores orgânicos, ou entidades como a SNA, Organics, Net, Sebrae, que tem que lutar como heróis. É visto ao contrário, o Estado que fala, ei, venham vocês, vamos ajudar vocês, porque nos interessa. Neste momento, um chamado, tanto para o Estado, como para a Prefeitura, interessa ao Rio de Janeiro ser sustentado. Aqui no Rio, nós temos um exemplo de provocação de demanda, que é o exemplo que um trabalho com o Planeta Orgânico, que foi pioneiro, um site, um portal pioneiro na alimentação orgânica, que provocou o mercado no ano 2000, 2001. Fizemos duas feiras no meio da rua, lá no Leblon. E aquilo ali foi uma provocação de demanda. E aquilo funcionou. E nós vimos que os restaurantes incorporaram nos cardápios o produto orgânico. Vimos que o consumidor esclarecido, teve acesso. E depois, então, teríamos que ter uma continuidade desse tipo de trabalho. Hoje, o Planeta Orgânico faz a divulgação de um evento que vai ter em junho, dia 19 de junho, que é o Rio Orgânico, que é um espaço que nós temos exatamente para o consumidor ter acesso ao que é o produto orgânico, ter acesso a quem faz, e ter esse contato direto. O produtor direto ao consumidor. Essa busca pela qualidade de vida, a slow food, essa discussão toda, traz esse resgate, de você saber o que você está comendo. Com certeza. É, o consumidor que vai no supermercado hoje, imagina, ele pega um produto, ele não tem a menor ideia aonde esse produto foi produzido, como foi produzido, quem é o produtor. A Feira da Glória é um exemplo ótimo, que você, chegando lá, você olha no olho do produtor, sabe quem produziu. empreendimentos aqui no Rio que estão fazendo isso, entregam a domicílio, a pessoa recebe em casa, sabendo quem produziu, aonde e como foi produzido. Qual a água usada, qual a semente usada. Isso é super importante. Quem são os consumidores de orgânicos? Você vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Tchau, tchau.